Oh, oh, Zé da manga Fala galera, beleza? Seja mais um vídeo E hoje eu não estou aqui sozinho no Minecraft Eu estou com um amigo Gustavo, fala Gustavo Fala galera, beleza mano, seja bem-vindo A mais um vídeo Galera, hoje nós vamos gravar um vídeo Que nós nunca fizemos isso Vídeo de Minecraft E tenta adivinhar galera O que é que nós estamos fazendo Mano Nós estamos galera no apocalipse Galera, zumbi Isso mesmo galera, nós estamos no apocalipse Zumbi, velho E tem um monte de zumbi lá fora Só tá eu e Gustavo aqui mano E foi mal E Gustavo E mano, nós estamos com medo aqui de entrar pra fora Mano, e nós já estamos equipados Já, Gustavo já tá com a arma na mão Né não, Gustavo? É galera, como vocês podem ver Nós estamos com as armas aqui Isso mesmo galera Nós estamos aqui em um hotel parece Né não, Gustavo? É, um hotel protegido mano Mas lá fora Mano, tem muitos zumbis lá fora mano Vocês não fazem ideia Eu tô escutando barulho de zumbi velho Cuidado Eu também Então galera, antes de começar o vídeo Faz o que galera? A galera tem que fazer o que gostar Deixa o like galera Deixa muito like viu mano E se inscreva no canal E ativa as notificações Pra receber todos os vídeos novos Se vocês curtam esse tipo de vídeo Beleza? E deixa muito like E aí galera Deixa o like galera Porque mano Se vocês não deixar like Não tem como nós continuar essa série É Então é isso aí E bora pro vídeo Vídeo Preparando aqui ó Eu já me vesti também aqui ó Já me vesti também Preparado Coloca no capacete Tudo mano Eu tô escutando barulho De slide Ai Tem o bicho que é o Gustavo Nossa mãe Certa Ó Nossa véi Cheio de bicho aqui mano Nossa véi E galera Tem um pouco a munição Eu vou te mandar parece Bora subir lá pra cima não Bora 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 subir lá pra cima Que não a gente tem que sair daqui Bora subir Tem que sair daqui vai Sobe Sobe Ligeiro Rápido mano Aqui nós estamos no último aqui ó Aqui já é o último É Aqui parece que sobe mais Cuidado pra não cair Aqui é o último É aqui é o último Nossa mano Galera A gente tá ficando de noite mano Mano Já tá no No pulo do sol Eita mano Agora que começa véi Mano Eu não lembrei Nós temos que descer Para nós poder ir para lá Cuidado para não cair É tem cuidado Vem Como é que pode hein Tem que descer mano Ai Tô com a arma aqui na mão Tô vendo se tem zumbi aqui Pode descer Gustavo Tá limpo Tá limpo Bora Bora Ai Que barulho foi esse mano Eu sei mano Bora Acho que é por aqui Não aqui não é Achei achei Achou a saída Não mano Eu tenho certeza que aqui é a saída Não sei véi Ah aqui ó Saímos Aqui é a saída Ai Sai daí mano Tem um clip aí Ai Sai daí Ai véi Nossa Não dá medo mano É aqui a saída Mas não é Zumbi Ai Zumbi Atira Nossa Nossa senhora Vem Nossa O sangue dele aqui Aranha Aranha Gustavo Ai Atira Tô tendo que carregar um pouco Vem carregar minhas arminhas aqui Esqueleto tá limpo Não Lembrando Lembrando que a gente tem muita munição não Vai Esqueleto ali Toma esqueleto Acertei Vai recarregar aqui Você é louco Mano Tá Galera Também Eu tô com Ei Gustavo Eu acho que eu trouxe minha arma laser também A minha Tá com a arma laser Essa daqui ó Isso aqui Muito boa Mano 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 Aqui Cara Que 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 Você é louco Véi Aqui é uma área de basquete Só pode Só pode ser Faz todos os negocinhos Tem que ter cuidado pra não gastar muita munição Nós estamos com pouco Claro Tô com essa pistola aqui E essa arma laser aqui Arma de fogo Vamos tentar sair lá de fora Bora Nosso objetivo é sair daqui Véi Nós não estamos conseguindo Galera Sair daqui Mano Puxi até onde é Véi Pra sair Véi Achei 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 É onde os caras podem correr Véi Cê é louco Será É Véi Zambi Onde Eu vou no zambi Dois Ali Vou ter que usar a minha arma laser aqui Aqui tem mais aqui ó Ai Ai Nossa Eu não tô nem enxergando direito Puxi Eu não tô nem enxergando direito também Tá muito escuro aqui Véi Matei Vai Ai Ai Nossa Zambi Cuidado Ele vai te matar Vai Ufa Vai morrer Galera Tem um fogo aqui Arma de fogo Ai Foi mal Gustavo Vê se querem Tu entrou no meio Ai Nossa Vai Essa minha arma laser aqui é muito forte Eu não vou aguardar ela Não é mesmo Nossa mano Tá cheio de bicho aqui Ué Foi isso Não sei não Do nada Véi Minha Minha Essa arma Que é laser aí Meu ruim Toma Matei Ai 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 Tava sem Tava 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 Tem que recarregar Véi Achei uma saída Aqui Nossa Não tô enxergando nada Mas tá Peraí Peraí Não Atome na cidade Já Cadê os zumbis? Procura esses zumbis O Oi O que? Oi Nossa Tem um spawn de zumbi aqui Cuidado Gustavo Tô salvando Oi Usei minha arma de fogo Tá de meio Gustavo Pra não tacitar Uh mano Ai 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 ri Cuidado Gustavo A bruxa Tive que botar fogo Apaga o fogo Nossa mano Nossa cidade Cuidado Véi Ó Véi